Fala galera, beleza? Aqui que tá falando, é o Luizinho pra mais um vídeo desse canal Hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal aqui pra vocês De uma coisa, é... ontem eu disse pra vocês que eu ia trazer um vídeo muito massa Que foi... eu comprei o meu álbum da Copa Sim mano, eu comprei meu álbum da Copa, fui no shopping, consegui comprar Aí ele está aqui, já está aberto, é claro Depois eu vou explicar por uma coisa Mano, dentro desse álbum, vinha aqui umas figurinhas, certo? Aí eu comprei mais figurinhas, figurinhas extras Aí veio, no total foi 100 figurinhas pra eu colar Isso mesmo, 100 figurinhas pra eu colar Colei tudo já, beleza? Por que eu não vim aqui, fiz um vídeo colando todas as figurinhas? Vou explicar agora Ô Luizinho, por que? Mano, é claro, você não ia pegar as 100 figurinhas e ir colando E ir colando, a gente ia ficar cansativo demais Ah, fez certo, viu? Por isso mesmo, galera Eita Por isso mesmo, galera Eu não ia ficar passando uma hora abrindo figurinhas Que vocês já sabem, ou já tem Porque, mano, seria muito cansativo Então, já tá todas as figurinhas coladas E uma E uma coisa Veio figurinha de todos esses países Todos E não veio uma repetida Mano, eu fiquei muito abismado, mano Não veio uma carta repetida, mano Isso faz tipo um vlog Mostrando que eu comprei aí O álbum da Copa, beleza? Então, se você gostar Quer que eu traga mais coisas aqui? Deixa o gostei Se inscreve aí embaixo, beleza? Mano, que a gente tá chegando perto de 200 inscritos Mano, eu quero muito chegar nessa marca E se você gostar desse vídeo Deixa o like Comenta aí embaixo O que é que você acha De ser sortudo ou não De vir nenhuma carta repetida Então, bora pro vídeo Vai! Bom, galera Eu vou aqui mostrar Segurinhas de cada país que eu tirei, beleza? Vamos lá Eu vou ficar meio aqui no canto Pra mostrar pra vocês Aqui, já na primeira página Eu consegui aqui Essa carta aqui dourada da Rússia Ó, Rússia 2018 FIFA World Cup Aí é pra completar outra, certo? Que depois É Aí Vem aqui Na parte das cidades Olha Tem aqui a cidade de Moscou Não é É É um estádio na cidade de Moscou Que o nome do estádio O estádio é Luzinik Estádio Cabe 80 mil pessoas dentro É muita coisa Aí Aí Nas outras partes dos países Não Da cidade não tem Chegando aqui Na primeira seleção Rússia Tem Eu só consegui tirar essa carta Que é O emblema da Rússia Muito bonito Tem que ser a primeira Aí Doido E tirei esse cara aqui Só tirei essas cartas Do Egito Já da seleção Uruguai Do Uruguai Eu tirei duas cartas Que foi José Gimenez E Álvaro Gonzales Aqui Álvaro Gonzales E José Gimenez Próxima seleção Foi o Portugal Só consegui Dois seleções Dois jogadores Que foi Nani E Eliseu Que Aqui Nani Bem pertinho De Cristiano Ronaldo Podia ter vindo O CR7 Agora a Espanha Veio aqui Quatro Cinco Figurinhas Veio a seleção Da Espanha Veio o goleiro David De Gea É David De Gea É Veio aqui esse cara Veio o Sérgio Busquets O cara Pra jogar bola Viu mano E veio Marco Asensio Veio esses Caras aqui A seleção Marroca Só veio Uma figurinha Que foi Nord An-Rabat Nord An-Rabat Esse cara aqui Próxima seleção Irã Islamic Republic Veio só uma figurinha Mesmo Que foi a seleção Toda Do Irã Vocês estão vendo Campeão Da Copa do Mundo Zoeira galera Vamos ver se o Brasil É campeão Da Copa do Mundo Vamos ver Se essa no Brasil Tá boa Vamos lá Próxima seleção É a França Consegui tirar Quatro jogadores E o primeiro jogador Que eu achei Uma coisa Muito doida Porque esse cara Joga demais Joga demais Oliver Giroux O cara Pra jogar bola Esse cara aqui Oliver Giroux Tirei também Nigolo E tirei Esses dois caras Aqui Tirei esses caras Da França Da Austrália Eu só tirei Duas pessoas Esse cara aqui E esse cara aqui Beleza Mano ainda tem Muita página Pra mostrar pra vocês Mano Por favor Fica até o final Do vídeo Beleza Já da seleção Peruana Eu consegui tirar Renato Tapia Ou Tapia Sei lá E esses três jogadores Aqui Mano Ficou muito perto De Paulo Guerreiro De eu tirar A seleção Dinamarca Da Dinamarca Eu consegui tirar Quatro figurinhas Isso mesmo Cinco figurinhas Cinco É cinco O emblema da Dinamarca A seleção da Dinamarca Esses dois caras E esse Consegui tirar Cinco figurinhas Da Dinamarca Da Argentina Eu só consegui tirar Um Seleção Que eu mais queria Que viesse Messi Não veio Mas veio aí Toda a seleção Da Argentina Aqui Opa Messi tá aqui Camisa 10 Messi bem aqui Tem Di Maria Sérgio Romero Tem Nossa Marcos Rodio Mano só Tem jogador bom Na Argentina Ruim que a seleção Tá mais ou menos Olha mano Di Maria Higuaín Agüeno Di Bala É muito Um jogador bom Próxima seleção Pra mim É a Islândia Certo É a Islândia É Islândia Consegui tirar Cinco figurinhas Veio esses daqui Esses três aqui Não sei se vocês conhecem E veio Esses dois Beleza Veio esses dois aqui A próxima seleção É a Croácia Mano eu consegui tirar Rakitic Aquele que joga no Barcelona Nossa Joga muita bola também Rakitic E esse cara de cima Que o nome dele é Dejan E o outro cara Que eu tirei da Croácia Foi Marco Rog Marco Rog Foi os únicos Segureiros que eu tirei Da Croácia Da Nigéria Eu tirei Eu não vou Zoar nenhum jogador Certo Cada um tem sua aparência Então eu não vou zoar Nenhum jogador Que esteja nessa figurinha Eu tirei aqui Ikeshukyu Ezenwa É o nome desse cara Esse cara aqui Eu tirei esse cara Esse cara aqui Esse cara aqui E esse cara aqui Quatro jogadores Da Nigéria Consegui tirar quatro Da Nigéria Vamos lá É Do Brasil Chegou aí a seleção brasileira Eu não consegui muitos Sim galera Não consegui muitos Da seleção brasileira Só consegui A seleção brasileira E O jogador Paulinho Joga muita bola também Eu queria que tivesse vindo Gabriel Jesus Joga outra bola Neymar joga muita bola Casemiro joga muita bola Felipe Luiz Nossa Miranda Ótimo zagueiro Vamos para a próxima seleção Eu não vou não Vou cuidar direitinho Aqui do negócio Galera Vocês podem me perguntar Por que você não comprou O álbum De capa dura Por que? Eu Cuido bem das minhas coisas Certo? Eu não deixo desgastar Então para que comprar O álbum De capa dura Se é a mesma coisa Não vai vir Figurinha especial Não vai vir É Figurinhas Especiais No álbum De capa dura Não vai vir A mesma coisa desse Então Eu comprei esse Porque eu cuido das minhas coisas Vai ficar assim Até depois da cópia Eu vou trazer aqui Mostrar para vocês Tira uma foto Desse álbum Pronto Tirou? Beleza Não Claro que não sei a gente tirar Mas o álbum Está novo aqui Beleza Até depois da cópia Vai estar desse mesmo jeito Que eu cuido das minhas coisas Próxima seleção Suíça 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 Eu consegui cinco jogadores da Suíça Toda a seleção Suíça Esse cara aqui Esse cara aqui E esses dois aqui Beleza? Este foi a seleção da Suíça Próxima seleção é a Costa Rica Que é uma adversária Do Brasil Certo? No grupo Eu consegui Navas Aquele goleiro do Real Madrid Navas aqui Navas Eu consegui esse cara E consegui Esses três caras aqui Beleza? Próxima seleção Eu consegui A Sérvia Eu consegui O emblema da Sérvia E esse cara aqui Esse cara aqui Só esses aqui Próxima seleção É a Alemanha Que deu sete a um em nós Tenho certeza que alguém aí vai dizer Não era pra ter falado isso Mas seguindo de frente Vamos numa seleção da Alemanha Só consegui Thomas Müller Um jogador que joga muita bola Certo? Próxima seleção É o México Mano O México consegui Esses dois jogadores Jesus Corona E De E Javier Aquino Dois jogadores aqui Do México Próxima seleção É a Suécia Suécia Consegui cinco jogadores da Suécia Suécia Nossa Consegui cinco jogadores da Suécia Que foi Esse goleiro Acho que é goleiro Com certeza é Esse aqui E esses aqui Entendeu? Consegui esses Jogadores Já ouvi de até 10 minutos Vai Tá quando quiser Coreia do Sul Tá quase Tá quase acabou É Coreia do Sul Eu consegui O emblema da Coreia do Sul Esse cara aqui O Xing Ling E o outro Xing Ling Aqui É mano Eles não são nem de olho puxado São não É o olho até Até que aberto A seleção da Bélgica Eu consegui quatro figurinhas Esses dois caras Esse cara aqui Eu conheço Ele joga muita bola no Monsters O Knight É o Knight É E eles dois aqui Certo? Outros Vamos lá Próxima seleção É o Panamá Só consegui esse cara aqui Do Panamá Entendeu? Panamá Tunísia Quero mostrar Eu nem sabia que existia Mas existe Vamos lá Consegui cinco emblemas Cinco emblemas De um país Nem exigir Não consegui Nem Mais de dois Do Brasil Mas tá bom Consegui um emblema Da Tunísia Esse cara aqui Mais nada aqui E esses três Jogadores aqui Da Tunísia Inglaterra Consegui só esse cara Infelizmente Eu gosto muito Da seleção da Inglaterra Mas não veio mais Aí veio a seleção Que eu tenho mais figurinhas A Polônia Isso mesmo galera Eu tenho a Polônia A seleção que tem sete Veio sete Ah, fechei o álbum Veio sete Figurinhas da Polônia Veio isso tudo aqui Olha Isso tudo aqui Sete figurinhas Da Polônia O grupo da Polônia é Polônia, Senegal Colômbia e Japão É fácil mano Mais ou menos A seleção do Senegal Veio esse cara E esse cara Dois caras aí Da equipe do Senegal A Colômbia Veio só Ilma Ilma Barrios Só veio esse cara E A última seleção Foi o Japão Veio esses dois Makoto E Otaro Makoto E Otaro Beleza Aí acabou Não E a seleção aqui Do Japão Também consegui Certo Bom Eu consegui também Uma coisa que é Legendária Que foi a seleção Da Argentina De 1986 1986 Seleção da Argentina De 1986 Eu consegui também Galera Esse foi o álbum Esse foi o vídeo Vocês estão vendo É oficial Mano Olha Que massa É oficial Eu estava pensando Em comprar Pela internet Só que Demorava 25 dias 25 dias Aí meu amigo Samuel Nicásio Me disse Uma coisa Ei mano No shopping Tem vendendo Vai lá Comprei Mano E ó Ótimo Foi muito mais rápido Que pra internet 15 a 25 dias Ia demorar Álbum 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 Vocês viram Todas as figurinhas Não veio Uma Sequer Repetida Não veio Uma Repetida E eu estou Muito feliz Mas deixa Vim na metade Do álbum Você completar Que vai vir Um monte De repetida Mas beleza Mano Se você gostou Dessa Mostrando Todas as minhas Segurinhas Do álbum 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 Deixa o gostei Se inscreve Se aí embaixo Comenta O que você achou Desse vídeo Assista ao vídeo Anterior Os meus vídeos todos do canal Eu vou ficando por aqui, se inscreva Valeu, falou e fui, tchau